A Petrobras reajustou o preço do gás industrial. A gente acompanhou esse aumento aqui ontem no TVP Notícias. Agora não para por aí não, viu gente? Por tabela, a gente já pode esperar também um aumento em cascata. Pois é, muitos comerciantes devem repassar o custo para nós, consumidores. A Glauci tem um restaurante e serve cerca de 250 refeições por dia. Da última vez que ela encheu esses dois botijões, gastou R$ 1.554. E daqui a 10 dias, já tem que comprar de novo. E agora com o preço reajustado. A tendência é fechar no vermelho, porque se você não repassa, se você paga, o dinheiro não entrou, o que vai acontecer? Você fecha no vermelho. O aumento de 7,1% no gás comercial e industrial é imediato. Já deve começar a ser praticado esta semana. O quilo vai subir entre R$ 8 e R$ 9. Por enquanto, isso vale só para os botijões grandes, com mais de 13 quilos. Mas logo, logo, o reajuste deve chegar também para a dona de casa. O botijão pequeno já está em torno de R$ 75 e pode chegar a R$ 81. A política da Petrobras é aquela política de 4 em 4 meses, de você subir em 3 meses e subir o gás. Como consequência, o consumidor vai sentir um leve aumento aqui e outro ali. Pode ser, por exemplo, que o quitute e o pãozinho da padaria fiquem mais caros. Tudo é um efeito em cadeia, né? Acaba que sobe para a gente também. Tchau, tchau, tchau.